Boa tarde! O meu nome é Ana e nós vamos apresentar-vos várias músicas que podemos ver no nosso cotidiano. E o meu é tal, não é? Prazer! Olá! Tchau! Voltas? Olá! Boa tarde! Qual foi a melhor dedicação de Mark Jolie? Olha, estávamos num bar, mas foi muito estranho porque ele virou-se para mim e disse-me. Eu amo-te. E assim do nada, assim do nada, a música de fundo era... E como é que fez isso enquanto isso? Coisa impressionante! Eu fiquei embora! Moro! Nós! Olá! Estamos aqui com a mais recente estrela popular e famosa, Thelma Gomes. Olá! Olá! Ouvimos um triste rumor que você e o seu namorado acabaram. O que nos tem a dizer sobre isso? Que ele chegou e simplesmente disse-me, acabou! E depois olha e eu respondi-lhe que... Eu... Um... Imagino... E... Imagino que tenha chorado e... Feio. E... Portanto... Onde morámos? Toma! Está morto e está a cantar que isto é a vida dela. Está morto e está morto. Onde está é de casa? É. 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 Quer ir agora. É uma vez que estou a ficar com uma casa. É. É. Ei, onde é que se faz com a gente? Não sei, há vidas aqui a ver uma fecha? Não sei, vamos lá? Já, bora! Então tem uma amiga nossa online? É isso. Oh cara, nem sabes que é o meu melhor amigo. Eita, não sabes nada, percebe? Oh mãe, eu quero aquilo. Opa. Não é que ele vai ficar da minha mãe. Estou? Estou, filha. Onde é que tu estás? I'm coming home, coming home. I'm coming home. Vê-me até despacho, estás a perceber? Sim, sim, já vou, já vou. Até já. Espera, o que dius? É que? Aí tens? Nada. Mas porquê que gostas de mim? O que é que estás a fazer? Eu não pertenço aqui. Sua, o que estou... Onde é o Diary of Jane? Eu sinto que ninguém me apoia. Eu vou estar sempre aqui contigo. Filha, arruma o quarto. Oh my God, tenta esta manhã. Eu estou fazendo facadas. Se eu te após, não é por quem? Se eu te após, não é por quem? Eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. É assim, quem comanda no mundo, eu também, quem é que manda aqui? Oi, girl. Bora ali, roubamos as cenas. Olá, bonita, tia! Estou aqui para, portanto, contar uma história que aconteceu muito estranha, esta senhora. Então, o que é que aconteceu? Estava num bar, me pareceu ao meu e me perguntas, estás perdido. Eu te recomendo, mas é o que é que faz. E é estas coisas que às vezes acontecem. Não rola o pão a dizer que comemos. Boa tarde, estou aqui hoje para entrevistar esta senhora sobre a última vez que me pediram em namoro. Boa tarde. Boa tarde. Qual foi a última vez? O que é que disto a última vez que me pediram em namoro? Qual foi a sua resposta? Uma coisa muito simples. É dado. Obrigada. Nada. O pessoal pergunta sempre a qual é a praia que nós vamos. E a resposta é simplesmente simples. Música Não percam o próximo episódio porque nós também não